Palmitau, 40 minutinhos de Ourinhos, entrada principal, hoje nós estamos entrando aqui para a gente conhecer a entrada principal. Existe a entrada secundária que é 3 quilômetros antes, que é mais curtinho. Então vamos conhecer a entrada principal. Entrada principal, bastante arborizada e nós estamos hoje indo conhecer algumas novidades que ainda não colocamos na parte 1. Aqui a rua principal, Manuel Leão Rigo, rua comercial com escolas, com bancos aqui, caixa econômica esquerda, tem vários. E vamos aqui então hoje passar aqui na praça aqui de Palmitau, onde tem a igreja. Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui novamente em Palmitau para realizar a segunda parte de Conheça Palmitau. Estamos aqui na praça, onde tem a igreja São Sebastião. Vamos mostrar outros lugares culturais e pontos turísticos aqui da cidade. Vamos com a gente? Palmitau tem duas igrejas católicas bem conhecidas e bem frequentadas. A Santo Antônio e essa aqui que chama Igreja São Sebastião, que fica na rua Manuel Leão Rigo. Construção aparenta ser bem mais antiga. A gente vai conhecer também por dentro. A praça aqui está cheia de bancos. Agora estamos aqui no interior da Igreja São Sebastião. Vamos primeiro filmar aqui de fora a fora, para vocês terem uma noção aqui do espaço. Aqui dentro, ó. Nós entramos por esta porta e agora vamos mostrar os vitrais. São bem coloridos e no teto tem as passagens de Cristo. Praça Santo Antônio, aqui em Palmitau. Bastante conhecida, porque aqui tem a paróquia, a Igreja de Santo Antônio, que conta com 84 anos ou um pouquinho mais. Casa Paróquia, a Igreja de Santo Antônio, que é a Casa Paróquia, e ela se encontra em Reforma, atualmente. Construção bonita, né? Aqui é o centro da cidade, Prefeitura, Lanchódroma, que é a central do cidadão. E aqui é a Praça Elias Chedid, onde os idosos jogam cartas. A avenida é bem gostosa e bem bonita, arborizada. Mostrando que a antiga Fepasa, ela foi transformada num centro esportivo e também cultural. Um centro também de convivência social, com área verde, com brinquedos, academia, quadras. Fica bem no centro da cidade. Dentro, atrás da Fepasa, atrás aqui do centro do conjunto esportivo, tem a Praça Domingos Scala, que foi um desprovador aqui do final do século XIX. Aqui é um cachorródromo. A praça é muito ampla. Já andamos aqui uns 500 metros, mais ou menos. E aqui, então, nós temos o que eles chamam de Academia Pet. Vou ter agora um dos principais pontos turísticos, culturais e sociais da cidade. Centro Cultural Antônio Silva Cunha Bueno. Ele é feito aqui, com duas construções laterais e todas as salas são voltadas para esse pátio interno. O arquiteto é Rui Otaque, que construiu em 1982, e o Centro Cultural foi fundado em 1983. Ele conta com um auditório para 120 pessoas, uma biblioteca com mais de 20 mil volumes. Olha, uma arquitetura moderna, com vidros todos, todos voltados para o pátio interno. Aqui tem sala de capoeira, banheiro, sala de estudo interativo, concha acústica, anfiteatro, sala de eventos, exposições, escritório, sala de laboratório musical. A entrada principal aqui do Horto Municipal de Palmital é pela Rua Augusto dos Santos. Aparenta estar abandonado. Nós vamos descer, mostrar um pouco o lago que fica aqui à esquerda. Vamos conhecer agora o Horto Municipal. Porém, meus queridos, a notícia é a seguinte. Está abandonado esse local. Uma ajuda de ação, porque aparentava que tem uma pista, as trilhas, as pessoas entram por ali para pescar. E é um lago razoável aqui. Palmital, o prefeito precisa olhar, fazer uma manutenção, fazer uma grande reforma e colocar isso para a população. É um lugar realmente que pode se transformar num ponto turístico, né? Bem bacana. Além desses pontos turísticos, Palmital vai ganhar um novo ponto histórico até final de 2024. Palmital é pioneira na América Latina ao sediar a primeira usina de geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos. Energia elétrica sustentável. Conheça Palmital, uma cidade com 19.600 habitantes, muito tranquilos, os palmitalenses. Essa cidade fica a 416 quilômetros da capital, cinco horinhas. Foi fundada pelo grande desbravador João Batista Oliveira Aranha, que se instalou com a sua família ali e surgiu o povoado. Primeiro chamava-se Distrito de Paz de Palmital, que era de Campos Novos. E depois passou-se a chamar Palmital, em 18 de dezembro de 1919. A cidade conta com 103 anos. E depois passou-se a chamar Palmital, que era de Campos Novos. E depois passou-se a chamar Palmital, que era de Campos Novos. E depois passou-se a chamar Palmital, que era de Campos Novos. E depois passou-se a chamar Palmital, que era de Campos Novos. E depois passou-se a chamar Palmital, que era de Campos Novos. E depois passou-se a chamar Palmital, que era de Campos Novos.